Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal. Gente, hoje eu vou estar fazendo aqui pra vocês um modelinho novo de porta guardanapo. Eu queria muito esse modelo, resolvi fazer e vou compartilhar aqui com vocês também, tá bom? E é esse daqui, gente, que tem um tancel aqui na pontinha. E ele é com umas bolinhas, gente, em tom de creme. São bem bonitinhas. Tem esse tancelzinho aqui na ponta que dá um detalhe a mais. E eu fiz um tancel meio rústico, porque, nossa, eu acho lindo esse modelo. E eu queria bastante um desse, assim, pra montar, tipo, uma mesinha mais rústica, usando aquelas tabunhas de madeira, né, gente? Que fica muito lindo. Então, eu queria uma coisa assim também que fosse neutra. E eu fiz esse modelinho e vou compartilhar aqui com vocês. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueça até de deixar seu like. Se inscreva aqui no canal também, se você não for inscrito. E vai lá me acompanhar também no Instagram. É... Arroba Simone.Silva.Oficial. Vou estar te esperando lá no Instagram também, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos lá pro passo a passo do nosso porta-guardanapo. E vem comigo! Bom, pessoal, pra fazer o nosso porta-guardanapo de hoje, a gente vai precisar de fio de nylon, tá? Qualquer espessura que você tiver aí na sua casa. Se você não tiver fio de nylon, pode também estar usando linha, tá? Que seja reforçada, tá? Mas o fio de nylon é facinho de encontrar. Vamos estar precisando dessas bolinhas, dessas que tem furinho, tá bom? Eu tô usando nessa cor aqui, que é um tom de creme, tá? Ela não é exatamente aquela perolada, tá? É assim. E eu peguei a número 8. E aqui eu vou estar usando em torno de 18, tá bom? Essa é a número 8, ok? E também vamos precisar de tassel, tá bom? Que é esses negocinhos aqui, tá? Vocês acham pra comprar de várias cores, de vários tipos de material, tá? Esse aqui eu fiz com cordão de sisal, fui eu mesmo que fiz. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, que eu ensinei vocês fazerem ele. Porque eu falei que eu ia usar pra fazer porta-guardanapo, por isso que eu tava ensinando pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Uma tesoura, pra depois tá cortando o fio de nylon, ok? Mas, gente, esse porta-guardanapo é muito simples de fazer, tá? Eu vou cortar aqui um pedacinho de fio de nylon. O suficiente pra caber todas as pérolas, tá bom? Então, cortei o pedaço. Bom, gente, ó, peguei meu fio de nylon, aqui tá meu tassel, vou passar ele depois. É, vou passar todas as bolinhas, tá? Aqui no meu fio de nylon. Bom, gente, ó, passei as bolinhas, tá? No meu fio de nylon. É, eu ia passar 18, mas resolvi fazer menorzinho. E passei somente 16, tá? Sobrou duas aqui ainda. É, mas você pode tá fazendo com 18, tá? É que eu achei que ia ficar melhor com 16. É, o tamanho do circo. E agora, gente, ó, tá aqui. Eu vou amarrar, tá? Vou dar um nozinho. Prontinho. Formou um círculo de bolinhas, ok? É, agora eu vou passar aqui, é, pra unir o meu tassel, ok? Gente, eu vou pegar aqui o fio de nylon que tá sobrando, vou passar aqui por dentro, tá? É só vocês abrirem aqui, é bem facinho de abrir aqui no meio. Vou passar o fiozinho aqui no meio pra tá encaixando aqui, tá bom? Vou passar os dois fiozinhos, ó, passei um de um lado, vou passar o outro cruzando aqui por dentro, tá? Pra ficar bem certinho, ó. Passei de um lado, agora vou pegar a outra pontinha, passar aqui por dentro como se estivesse cruzando os fios. E agora, eu vou amarrar, gente, aqui na onde eu finalizei, tá? Vou passar o fio de nylon aqui. E vou tá amarrando, tá bom? Bem fácil, ó, só dar um nozinho. E aí, é só cortar o excesso do nylon. Cortei o excesso. E fica assim, gente, o porta-guardanapo, tá? E eu vou colocar no guardanapo depois pra vocês verem como fica, ok? Bom, gente, assim ficou, tá? O porta-guardanapo feito com as bolinhas e o tancel. Acho que fica bem bonitinho, né? Vocês podem estar variando as cores e claro. Vou colocar aqui no guardanapo pra vocês verem. Bom, gente, olha como fica. Acho que fica bem bonitinho. É diferente também, né, dos tradicionais. Mas acho que dá uma delicadeza bem legal. E fica meio rústico também. Eu adoro isso. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado desse novo modelinho de porta-guardanapo. Se vocês gostaram, tá? Deixa o seu like. Comenta também o que você achou. E eu vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.